Seguinte, pais e donos de escolas particulares aqui em Blumenau, gente, vão fazer uma manifestação pacífica amanhã, sábado. A intenção é pressionar as autoridades para o retorno gradual das aulas presenciais. E hoje, a gente pode ter novidades, inclusive. Os alunos estão há mais de seis meses em casa, enquanto isso, creches, escolas particulares já estão fechando as portas. Reportagem da Danúbia, no ar. As salas de aula estão assim, vazias, desde o dia 19 de março. Algumas escolas particulares chegaram até a fechar as portas. Outras estão fazendo eventos para arrecadar recursos e amenizar os prejuízos. No dia 3 de outubro, estaremos promovendo uma feijoada para comemorar o Dia das Crianças. Todos os anos, as escolas faziam feijoada para comemorar o Dia dos Pais, mas devido à pandemia, nós não podemos fazer esse ano. E pensamos, por que não comemorar o Dia das Crianças numa feijoada? E assim será feito. Nós vamos aproveitar essa data para matar a saudade dos alunos, entregar as lembrancinhas do Dia das Crianças. E também, essa feijoada é beneficente. Então, ela servirá para ajudar as nossas escolas nos nossos projetos. Nesta escola particular, no bairro Ponta Aguda, o número de alunos passou de 80 para 20. A proprietária vai fazer uma pastelada neste sábado para arrecadar recursos para manter a estrutura. Nós estamos há um pouco mais de seis meses fechados. Fechamos no dia 19 de março, então dá um pouquinho mais de seis meses. Nós tivemos um número muito grande de cancelamentos de matrículas. E os pais, as famílias que continuam conosco, receberam um desconto bastante relevante com relação ao valor das mensalidades. E isso não supre a necessidade, as despesas da escola, que são bastante elevadas. E aí, resolvemos, muitas escolas estão fazendo pasteladas, feijoadas. Devido à situação, representantes das escolas particulares e também pais dos alunos vão fazer uma manifestação amanhã em Blumenau. Será a partir das nove e meia da manhã, em frente à Prefeitura. A intenção é cobrar das autoridades o retorno gradual das aulas e também opcional. A presidente do Núcleo de Educação Infantil da Ampe, a Associação de Micro e Pequenas Empresas de Blumenau, explica que a preocupação não é só econômica. É também com a saúde mental e o aprendizado das crianças. Eles sugeriram ao governo do estado que, pelo menos as instituições, comecem atendendo quatro crianças por sala. Principalmente aquelas que os pais não tenham de deixar. A gente tem proposto para as autoridades, desde o início, um retorno gradual, um retorno optativo, para aquelas famílias que realmente precisam, para aquelas famílias que não tenham local seguro para deixar as crianças. Então, essa é a nossa proposta desde o início. Nós não queremos, de uma hora para outra, voltar de sopetão, voltar com todas as crianças, porque a gente sabe que, dessa forma, não vai conseguir garantir a segurança delas. A presidente da Undime, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação da região sul, explica que o governo do estado deve anunciar novidades ainda nesta sexta-feira. A expectativa é de que, se houver liberação dos especialistas da saúde, aconteça logo o retorno gradual das aulas presenciais. Então, o órgão competente é a saúde. A saúde, dando as orientações, cabe cada município olhar para o seu estado da covid e fazer as avaliações. Mas, teremos uma portaria, Danúbia, tão logo deve sair uma portaria hoje ainda e essa portaria vai trazer quais são as saídas que os municípios terão.